Hoje a TV Nocaute veio até a cidade de Osasco para acompanhar a 6ª edição do Batalha MMA Championship. Um evento que vai contar com 3 disputas de cinturão e na luta principal o campeão Duda Salles colocando seu reinado em jogo. Então confere aí tudo o que rolou nesse evento. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri E o vencedor dessa guerra nos 93kg, Martin Farley. Martin, você é dos 84kg, você subiu de categoria para enfrentar um cara maior, mais forte e conseguiu superar o terceiro round duríssimo. Como é que foi toda essa superação? Cara, eu achei que eu não ia aguentar. Agora eu achei que eu não ia aguentar e a força da torcida, da minha equipe que está aqui, me empurrou para a vitória. Só tenho que agradecer. Agradeço ao meu adversário que minha luta tinha caído e ele veio, aceitou a luta faltando uma semana. Teve que bater peso também. Agradeço ele porque ele veio aqui, ele foi guerreiro, ele não me deixou na mão. A gente fez uma luta dura, só tenho que agradecer. E Martin, você é um atleta ainda jovem, é a sua segunda luta, não é isso? E pretende ficar nos 84, vai subir para o 93 e se arriscar nessa categoria? Não, não, vou ficar nos 84. Um abraço para a galera da TV Knockout, um abraço para a minha equipe, para todo mundo aí. Eu prometo que a próxima eu vou dar o máximo e mais do que eu dei nessa luta. Tamo junto. Aqui comigo o Felipe Spakowskas. Felipe, uma luta que infelizmente acabou como ninguém queria, né? O Adriano Coré acabou sofrendo uma lesão frente ao seu atleta Marcelo Matias. O que dizer agora, mandar mensagem aí talvez para o Adriano? Porque é uma vitória que, por mais que seja uma vitória, não é como a equipe queria, né? Felipe, na verdade, foi difícil aceitar essa luta porque os meninos treinavam juntos durante um tempo. Aí vem ter uma fatalidade dessa. Mas como eu falei para o meu guerreiro e falo para o Coréia, cara, tem um respeito até uma certa parte. A hora que chega aqui tem que dar show para o pessoal. Sei que ele vai voltar, vai voltar mais forte. Vamos fazer uma revanche para eles aqui para dar show para os meninos. Estava mandando bem para caramba e teve uma infelicidade de acontecer isso daí. Mas faz parte do jogo, do esporte que nós escolhemos, né? Então, vamos para frente. Boa sorte, boa recuperação. E vamos voltar a essa luta de novo aí para poder dar o show para os meninos. Obrigado. É isso aí, Batalha. Vamos casar de novo essa luta assim que o Coréia se recuperar, hein? Agora aqui comigo o Vinícius Barqueta, que acabou de proporcionar uma verdadeira guerra. Vinícius, a segunda guerra em sequência que você proporciona aqui no Batalha MMA. A segunda vitória seguida e numa categoria que não é, talvez, não seja ideal para você, cara. Qual que é a sensação de dever cumprido agora? Ah, cara, primeiramente eu queria agradecer a Deus, porque eu sei que sem ele sou nada. A minha vitória não é só minha. Eu represento todo mundo que está aqui. Minha família, minha equipe, meus patrocinadores, são todos. Eu luto por um sonho só, mas represento milhões de pessoas. A categoria de 70, para mim, é melhor em questão de baixar peso. Eu sinto um pouco mais a força, mas eu vou trabalhar isso. Eu tenho certeza que com meus médicos, eu vou até vencer a força. E Vinícius, realmente foi uma guerra. No primeiro round você chegou perto de ser nocauteado. Chegou o momento que você chegou a pensar que não daria mais ou acreditou até o fim? Ah, tem que acreditar até o fim. Na nossa área não tem perdedor, só se está aqui em cima já é campeão. O Dung é um grande guerreiro e para ter coragem de entrar aqui já é campeão. Ele aprendeu mais e eu com certeza também aprendi muito. Eu não pensei em dirigir em nenhum momento, porque para chegar até aqui foi uma batalha. Aqui é a melhor parte da nossa fase de preparação. É realizar um sonho estar aqui dentro. Quero agradecer a galera da TV Nocaute, o Batalha MMA, por estar me proporcionando fazer essas lutas para correr atrás do meu sonho. aos meus patrocinadores, a agência Gigo, Muscular Fit, Black House e a Deus, principalmente a minha família que está ali. E sem eles eu não sou nada, eu represento todo mundo. Só isso que eu faço. Aqui comigo o Vagnão Luiz, campeão agora do 93 quilos. Uma carreira até certo ponto que você ainda está começando, mas já com o cinturão, agora a responsabilidade aumenta, né? É verdade, eu sempre falei para os meus alunos, ganhar é fácil, o difícil é manter com ele, quando você é a cabeça da vez, então eu sou a bola da vez, eu sou o cara sem a batida agora. Mas aí se quiser, bate o peso e pode vir, que eu vou estar preparado. E Vagnão, você é um cara que tem um Muay Thai afiadíssimo e representa uma academia, a Lotus Club, que é uma das mais tradicionais de São Paulo de Jiu-Jitsu. Então, aonde vier, está bem preparado, né Vagnão? Bom, verdade, a mão, eu tenho a graça do professor Fábio Nascimento, Fábio Negão, o Rodolfo. E meu chão está ficando cada vez mais sinistro. Tentar botar para o chão, vai ver também. Os, muito obrigado. Vocês aí, próximo evento, conto com a presença de vocês. Os! Aqui comigo o Isaia Simões, novo campeão da categoria Peso Galo. Parabéns aí, você venceu um atleta duríssimo, não só por ser o campeão, mas é um grande nome na categoria aqui em São Paulo, o Duda Salles. E foi o primeiro round que você quase sucumbiu aí por conta da panturrilha, cara. E se superou, conseguiu vencer, hein? Eu esperava dele alguns chutes na coxa. E treinei pesado nisso, mas esperava na canela, não. É, foi uma luta mais dura do que eu pensava, uma guerra pessoal e toda a preparação para a luta. E se não fosse Deus, eu sempre falo aqui, eu não conseguiria. Eu acho que Deus me colocou nesse meio para provar que ele é grande, maior que eu. E que se eu for em nome dele, eu posso mais. Quero agradecer a minha equipe, Rofir, 011 MMA, que me deu muito suporte, muito treino. Acompanhando a dieta e tudo mais. A prefeitura de Taubaté e todos os meus patrocínios. Obrigado. Você é um atleta jovem e agora já detém o cinturão. O quanto de responsabilidade que aumenta agora para as suas performances. Porque hoje você teve realmente uma grande performance. Mas como é que você se sente agora? A questão da responsabilidade daqui para frente. Cara, por igual eu estou feliz com a vitória, quero curtir isso aí. Agora a responsabilidade, eu vou ver o que vai vir agora. Manda um recado para a galera da TV Nocaut que assistiu esse combate. Obrigado a toda a galera que acompanhou a minha luta. Aos que torceram para mim. E aos que não torceram também, mas me respeitaram. Muito obrigado. Valeu, TV Nocaut. Show. E assim foi, amigos. Mais uma edição do Batalha MMA Championship, a sexta edição. Com um novo campeão definido na categoria Peso Galo. Um novo campeão definido nos pesos meio pesados. E agora o Batalha volta dia 10 de junho em Santo Isabel, na sétima edição do evento. Muito obrigado pelo acesso. Continue sempre conosco, porque TV Nocaut está revolucionando o MMA na internet.